Olá pessoal, esta prática mostra uma aplicação de um leitor RFID conectado a uma placa são USB para controle de acesso de 4 usuários não cadastrados. O firmware desenvolvido dentro do microcontrolador permite identificar o código endereço de cada transponder e também gravá-los na memória não volátil do microcontrolador. Este sistema é embarcado independente, onde é alimentado por um carregador de celular. Além disso, o firmware permite também identificar o transpondem cadastrado de cada usuário automaticamente, emitindo, neste caso, BIPs para cada usuário. Esta prática será utilizada para desenvolver um ponto eletrônico por RFID, registrando o usuário e o momento em que ele acessou o leitor RFID para um ambiente fechado. Bem, para continuarmos, vamos ver que os transponders não estão cadastrados no sistema. Então, eles não podem acessar o ambiente. Então, eu vou cadastrá-los. O firmware foi programado para, em uma mudança de hardware, eu aproximar, eu consigo, desta forma, cadastrar. Então, o primeiro usuário já foi cadastrado. Vou cadastrar o segundo usuário. Pronto. Nota-se que ele foi identificado pelo sistema embarcado com o endereço 2, por apresentar 2 BIPs. Vou cadastrar o terceiro usuário. O terceiro usuário foi cadastrado. Vou cadastrar o quarto usuário. Pronto. Os quatro usuários foram lidos e cadastrados, os seus respectivos códigos, dentro da memória não volátil do microcontrolador. Então, eu posso, caso eles acessem o sistema, identificá-los. Por exemplo, vou pegar o usuário 3. Então, ele vai, através da identificação de cada usuário, é possível, agora, desenvolver um sistema embarcado para registrar o momento de acesso e, assim, desenvolver um ponto eletrônico que pode ser aplicado em diversas áreas, como, por exemplo, em laboratórios, salas de aula, pequenas, médias e microempresas e etc. Bem, pessoal, o projeto RFID foi comentado. É isso. Um abraço. Um abraço.